Olá, agora eu vou falar tudo o que eu sei sobre Auro Sul Amarelo, normalmente aqui, essa aqui é bugia, então até agora eu não vi a diferença entre uma bugia e uma urussa amarela, a bugia seria uma urussa amarela mais resistente ao frio que a gente tem aqui no sul, inclusive aqui ela tem que ser criada em uma caixa menorzinha do que lá no norte, onde é quente, e ela pode ser até lá no norte uma caixa do dobro do tamanho aqui, tem que ser uma caixa, seria uma caixa normal, essa aqui também é uma caixa de urussa amarela, é uma caixa assim com dois andares por 20 centímetros também, mas não é bom aqui, em Florianópolis deve ser muito maior do que isso, para segurar bem, com madeira grossa de 3 centímetros, e eu vou filmar outra urussa amarela, que essa aqui não está no sol, não é mais difícil. Oruçu, tem várias urussu, tem as urussu assim, cinzenta, que é a tiúbe, que é do Maranhão, tem a urussu preta, que é a urussu capixaba, tem a urussu normal, que é com mistra branca, essa aqui é a urussu amarela, tem a urussu boca de renda, tem a urussu boi, que inclusive se alguém tem, eu vou tirar a tampa aqui, que as outras aí, as uma da guarita assim, se alguém tem foto, ou firma assim da urussu boi, é bom, é bom colocar no neto assim, porque não tem nenhum, aqui estou fazendo um teste com tijolo, não tem nenhum urussu boi, foto ou coisa assim, na internet, essa aqui é uma caixa grana, que eu já recebi assim, e a tampaio, não vai dar para ver nada, e a managuari que está atacando aí, e isso, a urussu boi, bastante mela aqui, é uma caixa um pouco grande para ela, mas isso aí é uma matriz, que eu recebi do crescendo ali, de Joinville, é uma abelha assim muito boa, bem bonito, bem lindo, bem amarelinho, coisa mais linda, mas como eu disse, tem que ter uma caixa bem protegida aqui, vou me lembrar daqui, porque aqui em Florianópolis, o sul lacia ali, merem um pouco, vou abrir outra caixa, é uma amandaguari que está em cima de mim, sempre tem que dar alguma coisa errada nesse filme aí, aí, enfim, a urussu, o que mais? bom, é só uma abelha assim aqui também, tem que ficar de olho assim, no mel que elas tem, todos, não tem problema, porque não são da região, são mais da região quente e do norte, uma dessas aqui, cheia de sujeito assim, ela pode ser multiplicada, e aí, só dividir aqui para dois, como o resto, dividir em dois e vamos embora, olha como está bonita essa caixa, aqui dá para ver bem o ninho, de repente até a rainha aparece, se quiser, uma abelha do tamanho da mandaçaia, é menor que a urussu, que é a urussu, lá, cinzenta, são abelha que dão bastante mel, acho que um dos mais produtivos, todas as urussu produzem muito mel, dá para ver aqui, todos esses potes aqui são mel, o ninho aqui do segundo andar, olha aqui, essa caixa já dá para dividir, e uma abelha que tem que cuidar só com o frio, então mais para a região quente, aqui em Porto Alegre, acho que eles estão usando até com alquecedor, dentro, que são uma resistência que colocado dentro da, de glicerina, que fica dentro do ninho, daí fica alquecendo o ninho, aí claro que tem que ser ligado a uma tomada, e mais ou menos isso, o que eu ia dizer dos urussu, então pode ser urussu, aqui no sul é bugia, realmente até agora eu não sei a diferença, então é uma abelha para que a gente tem que conhecer, tem que cuidar bem dela, e tudo, porque como diz, não é, da região da Florianópolis, não é, ela não, sempre tem que ficar de olho nela, é isso, Jean-Claude de Florianópolis, bugia, urussu amarela.